Entra no beat e ele é amargo Tô-me a cagar se a rima é do agrado Dessas pessoas boas e más Querem que eu rima sim eu tô capaz Que ah já estou com o flow mais fixe e petente Neste game eu já nem sou a concorrer Mas também não esperes que eu não tente Entrar no teu mar e agitar é seu corrente Esta batalha é só com a minha mente Pegar no meu beat e fazer dele algo diferente Na luta sim eu estou diariamente E só parco em boa casa e com um carro decente Não falo das desgraças que eu não vivo Ter a vida encaminhada é o meu objetivo Infelizmente eu sou o ânimo sentido Infelizmente eu sou o ânimo sentido Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente a dizer Isto é um som diferente Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente A dizer isto é um som diferente Já estou de volta Já estou fora da toca Sempre com o suor nunca lá me bota A seguir as regras todas sem sequer fazer batota A escrever isto sem fumar qualquer moca Abre os olhos e tu foca Abre os olhos e tu foca Eu tenho a vista no meu ponto E tu nem tens ponto de vista E a vista que eu me ponho É de ser chamado artista Se me vais pedir conselho Então vai buscar uma lista Esforça e dedicação É o segredo da conquista 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 Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente A dizer isto é um som diferente Ouvir que roda Mas isto não me incomoda Estou a subir mesmo sem sequer precisar de corda E a mostrar na cara adulto Desse filho de uma p*** Que é possível triunfar mesmo sem baixa conduta Estás cansado eu sei é muita fruta Se não queres ouvir é fácil e todo muta Na vida só vencer quem vem à luta Isto é certeza absoluta Isto é certeza absoluta Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente A dizer isto é um som diferente Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente Eu quero ouvir toda a gente A dizer isto é um som diferente Obrigado.